Por exemplo, nos dízimos, uma vez, estava tudo sob controle, daqui a pouco, desandou tudo na minha vida. Desandou, desandou de uma forma grande, que eu não tinha dinheiro para nada. Aí eu falei, chegou o dia de pagar uma conta, que era uma conta muito importante, e eu falei, e agora o que eu faço? Tudo que eu tinha lá em casa, era nada, só comida, não tinha uma nota, e tinha um envelope de dízimo. E eu olhei para aquele envelope de dízimo, falei, não, não vou fazer isso. Aí passou o dia, olhei de novo, falei, acho que eu vou pegar, mas semana que vem eu devolvo. E foi isso que eu fiz, eu peguei. Fraquejei. Peguei aquele dízimo e paguei a conta. Irmãos, foi horrível. É horrível. Naquele momento eu me senti um ladrão. Ladrão. Eu fiquei assim... As pessoas perguntaram ao Filipe, o que houve? E eu não sabia dizer, eu não tinha paz. Não tinha paz. É horrível. Quando a gente nega Jesus, quando a gente não confia nele. Horrível. Eu falei assim, eu não vou fazer isso nunca mais. Nunca mais. Irmãos, temos que confiar em Deus. Mesmo se tiver com a nossa vida em perigo, confia em Deus. Muitas das vezes é difícil você fazer isso, exercitar isso, sabe por quê? Porque nossa mente não está nele. Nossa mente não está em coisas eternas. Mas quando você se coloca sua mente em coisas eternas, você não tem medo nem da morte. Não tem. Tudo o que a gente quer é estar na eternidade. Pedro aqui não tinha essa percepção. Ele ainda não tinha essa percepção. Mas quando o galo cantou, quando o galo cantou, ele lembrou de quê? Lembrou do que Jesus tinha dito para ele. Você vai me negar três vezes antes do galo cantar. Quando o galo cantou, a Bíblia fala que Jesus olhou para ele na hora. Jesus estava passando. Jesus olhou para ele dentro do olho de Pedro. E Pedro olhou para Jesus. E ele chorou amargamente. Ele saiu correndo. Ele se sentiu indigno. Ele se sentiu o pior dos homens. Ele se sentiu como aquela pessoa que pregou, que martelou aqueles pregos na mão de Jesus. E ele caiu em si ali. Ele viu que ele não amava nada de Jesus. Ele viu que tudo o que ele estava fazendo era uma farsa. Tudo era por interesse. Não era por amor. Ele não amava Jesus. Ele não amava as pessoas que Jesus amava. Ele não amava a missão de Jesus. Eu não sei se você se sente assim. Mas há esperança para mim e para você. Vamos ler aqui no João. Capítulo 21. Onde Deus vai conversar com ele no versículo 15. Jesus apareceu para ele. Fez aquele milagre de novo. Dos peixes. E quando ele viu que pegou muito peixe. Ele sabia. Aquele ali que está falando de Jesus. Ele saiu nadando. Pulou no mar. E aqui ele encontrou com Jesus. E Jesus já tinha preparado uma comida. E aqui no versículo 15 diz. Depois de terem comido. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João. Amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu o quê? Sim, Senhor. Tu sabe que eu amo. E de novo. Ele falou. A parceira que torna as minhas ovelhas. E tornou a perguntar. Simão. Filho de João. Tu me amas? E ele respondeu. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus. Pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou. Simão. Filho de João. Tu me amas? Pedro me tristeceu-se. Porque ele tinha dito pela terceira vez. Tu me amas. E respondeu-lhe. Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E de Jesus disse. Apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas. Aqui parece que. Pedro negou Jesus três vezes. E Jesus perguntou para ele quantas vezes. Três vezes também. Só que. Acredito que nós sabemos. O tipo de amor que Jesus estava pedindo de Pedro. Pedro reconhecia que ele não amava Jesus como Jesus amava. Pedro reconhecia que Deus estava pedindo que ele amasse com a mão desprendido. Mas Pedro, pela primeira vez na sua vida, estava sendo sincero com ele. E quando, irmãos, aqui está o segredo. Quando nós reconhecemos. Quando nós olhamos para dentro de nós. E somos sinceros. Aí o Espírito Santo tem o poder de trabalhar na nossa vida.